Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender o que era uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Música Página de Amigos de Angel Vani Uma versão bem simples Então bora lá Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música Vai ser o ritmo de Pop 2 Pra baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Essa vai ser a célula básica do ritmo Na primeira parte da música A gente vai chamar de parte A A gente vai fazer a batida, o ritmo Uma vez em Ré maior Uma vez em Lá maior Uma em Sol maior E uma em Ré maior E essa sequência a gente vai fazer ela três vezes Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Bom, ainda na parte A Agora a gente vai fazer o ritmo Uma vez em Ré maior Uma em Lá maior Depois a gente vai fazer um Sol maior E um Lá maior Dentro do mesmo ritmo Da seguinte forma As duas primeiras batidas no Sol E as demais no Lá Da mesma forma A gente vai fazer com os acordes de Ré maior E Lá maior Os dois acordes dentro do mesmo ritmo Bom, antes de passar para a próxima parte Pra quem tiver afim de montar um repertório simplificado Fácil de tocar A maioria das músicas sem pestana Pra poder fazer Barzinho Festa de aniversário Reunião de família Churrasso com os amigos A gente tem nosso ebook Que é um material com os ritmos e acordes Que a gente usa aqui na tela São 14 ritmos Simplificados Em gráfico Leitura de cifras E tablaturas Para iniciantes E também esse ebook Ele tem um menu Que dá acesso ao banco de cifras Com mais de 170 músicas Em ordem alfabética Em vários estilos E todas elas com aula Aqui no canal Esse ebook Ele pode ser comprado Através desse What's Vendas Que está aqui na descrição do vídeo Próxima parte A gente vai chamar de parte B Que é o refrão A gente vai fazer o ritmo Uma vez Em Ré maior Uma em Lá maior Uma em Sol maior Depois Ré maior E Lá maior Dentro do mesmo ritmo Depois Uma vez em Ré maior Bom Agora a gente vai fazer Um Dó maior E um Sol maior Da seguinte forma A gente faz as três primeiras batidas Do ritmo Sendo as duas primeiras no Dó E a última No Sol Que é aquela parte Que a gente toca E espera um tempinho Para a voz Depois a gente faz o Ré maior E o Lá maior Dentro do mesmo ritmo E depois Um Ré maior Então O refrão vai ficar Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Para continuar a minha vida assim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Bom, então é isso Se você gostou da aula Deixe seu like E se inscreva aqui no canal Porque toda semana Tem vídeos nesse estilo E se inscreva aqui no canal